Beleza, pessoal, estamos de volta a mais um vídeo, bater um papo aqui com você, olho no olho, sabe? E agradecer a Deus, né? Por tudo que tem acontecido, agradecer a Deus, porque Ele é maravilhoso. Ler um pouco com você um trecho da Palavra de Deus, né? Nesse dia tão abençoado. E nós temos muito a agradecer a Deus, né? Temos muito, muito a agradecer a Deus, porque a misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias, né? Eu lembro que eu assisti um filme, um filme falava sobre sem dor, sem ganho, né? Era um filme que falava sobre a experiência de algumas pessoas que queriam tanto ganhar dinheiro que elas sequestraram um cara e tudo mais. Parece meio comédia, né? Esse filme. Mas tem uma frase que me chamou tanta atenção nesse filme. No final do filme tem um policial que está sentado, né? Na beira da praia com a esposa dele, olhando assim a paisagem, né? Olhando assim uma baía. Eles estão num pier e olhando assim uma baía numa cidade, que eu não sei qual é, né? E aí eles... A mulher fala assim que tem pessoas que não conhecem, né? Não conseguem enxergar a felicidade. Mesmo quando a felicidade está na frente deles, né? E é verdade. Nós somos tão felizes, né? Porque Deus nos deu saúde, Deus nos deu a bênção dele, Deus nos deu a vida, né? Tem pessoas que estão com problemas de saúde, mas conseguem ser agradecidas a Deus, né? Por estarem sofrendo, né? Um momento de dificuldade. E, cara, às vezes a gente olha pro céu e... São tantas dificuldades, né? São tantas... São tantos perrengues. Outro dia o carro da minha esposa foi apreendido, eu tive que pagar R$2.800, né? De uma vez sem nem poder. E, porra, foi difícil pra caramba, viu? Mas, graças a Deus, né? Deu tudo certo, né? E, assim, você joga as contas pro alto e pega e apara que der. Mas, enfim, a culpa não foi de quem apreendeu o carro, né? A culpa é minha, né? O carro é nosso. Nós que temos que manter o carro, né? Com o preço de tudo como anda, né? Então, eu queria ler com você um texto, um trecho da palavra de Deus em Romanos. Perdão, Romanos não. Segunda Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17. É um versículo bastante famoso, né? Os pastores gostam muito desse versículo. A gente repete muito esse versículo, né? E ele diz assim, eu vou ler do 17 até o 21. Me acompanha aí. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e as que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, versículo 19. Que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Olha, nós temos uma mensagem, né? Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo. E falar em reconciliação é falar em aproximar de pessoas, é falar em perdão, é falar em... dar uma nova chance para a pessoa errar, e às vezes até te magoar, mas tentar não deixar que esse... esse mal que é ficar sem falar com alguém persista. Quantas vezes, cara, a gente fica sem falar com as pessoas, a gente mata pessoas vivas. Eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo. Eu, infelizmente, já matei pessoas vivas. Como? Com a indiferença, né? Com a indiferença. E esse não é o propósito de Deus, o propósito de Jesus para nós, o propósito da Bíblia para nós, é a reconciliação. Mas a nossa natureza humana, terrena e carnal, vou tirar isso daqui, ela parece que insiste em brigar, e insiste mesmo em brigar contra a vontade de Deus. E a gente acaba que mata pessoas vivas, né? A gente deleta pessoas das nossas vidas, assim como a gente deleta mensagens, ou deleta qualquer coisa que a gente não quer nem ver. Mas, enfim, o versículo 19 nos dá essa atribuição. Você que conhece a Cristo, eu, todos nós, temos um ministério da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós. Aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Tem uma música massa do Adhemar de Campos, né? Aquele que não cometeu pecado, o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos nele, justiça de Deus. Desafinado, né? Mas, assim, nós somos justiça de Deus, né? E temos o Ministério da Reconciliação. E aí, é tão complicado, cara, falar do amor de Cristo para as pessoas, viver a palavra de Deus, dar testemunho, sabe? Se reconciliar com alguém... Olha, eu vou te falar uma coisa. Tem algo mais difícil do que ligar para uma pessoa e pedir perdão? Encontrar com uma pessoa e pedir perdão? Não tem, cara. É a coisa mais difícil que tem. E a gente vê pessoas que falam a vida inteira com pessoas estranhas, amam pessoas estranhas, né? Mas estão brigadas com pessoas próximas, né? E isso acontece. Acontece comigo. Eu, infelizmente, achei melhor desistir de pessoas. E isso não é o propósito de Deus. Não é o propósito de Deus. Eu estou sendo bastante sincero com você. Porque não pense você que... Ah, o Alexandre vem para a internet, grava vídeo e tal, falar de uma coisa que ele não viu. Cara, vai aqui. Para, né? Não é assim, não. Todo mundo, de alguma forma, precisa melhorar. Seja no aspecto relacional, seja no aspecto espiritual, seja no aspecto testemunho, seja no aspecto da vigilância mesmo. Todos nós precisamos vigiar. Nós, enquanto estivermos sobre a face dessa terra, somos embaixadores de Cristo, mesmo se nós decidirmos renunciar a essa atribuição, a esse encargo, que Deus nos dá gratuitamente, para quem ama a Deus. Então, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Amados, cara, é tremendo isso, né? E conciliar tudo que a gente vive, trabalho, sabe? Conciliar vida pessoal, conciliar todas as nossas funções sociais, que nós desempenhamos funções sociais diferentes, papéis sociais diferentes, né? E tudo isso, mas a mensagem do evangelho continua viva. Então, eu gostaria de te chamar a se reconciliar com alguém. Eu não sei com quem você está abrigado. Eu não sei com quem você deixou de falar. Mas, assim, eu quero também diferenciar uma coisa, né? Não é legislando em causa própria, claro, porque quem me conhece vai fazer, de repente, esse julgamento. Mas, às vezes, se você discordar de algo, não quer dizer inimizade, né? Eu lembro de um texto de Paulo e Silas, perdão, Paulo, em que ele resistiu, Pedro, eu estava falando esse texto outro dia, com o irmão, o apóstolo Paulo chega no, o apóstolo Paulo chega no, no Pedro, e fala, Pedro, peraí, os irmãos da circuncisão estavam aqui, tu te comportava de um jeito. Os irmãos judeus agora estão aqui, você te comporta de outro jeito e se separa do pessoal da circuncisão, tu está ficando doido. Então, pessoal, é isso. Às vezes, a gente precisa, sim, ser confrontado? Precisa. Claro que nós precisamos ser confrontados, mas nem sempre, quando nós discordamos de algo, quer dizer que nós estamos semeando inimizade, né? E semear inimizade é algo que Deus detesta, Deus detesta, né? O que semeia contente entre os irmãos, o livro de provérbios nos diz isso. Então, a nossa responsabilidade enquanto cristão é muito grande, é muito grande. Esse vídeo foi rápido, foi só para você ter um contato com uma parte de mim que, de repente, você talvez ainda não conhece, né? Sou cristão, sou falho, né? E graças a Deus, porque eu sou falho. Porque quando eu olho para a cruz de Cristo, é que eu percebo que, realmente, eu preciso de mudança. realmente eu preciso melhorar, né? É pela cruz, como a música do Viniardes, né? Ministério Viniardes, talvez eu vou deixar até a... Talvez eu deixe a descrição no... Na descrição do vídeo, eu deixo o link dessa música, né? Pela cruz me alcançou simplesmente, simplesmente, assim, algo tão tremendo, né? Pela cruz me alcançou, gentilmente, perdão, gentilmente me atraiu, e eu quebrantado, cara, eu me atraio, Deus me atraiu, e eu vou quebrantado para Deus. Então, que você possa ir quebrantado para Deus, se reconciliando com pessoas. Uma vez, um pastor me disse uma coisa, foi tão engraçado que esse pastor me disse, pastor Donato, homem de Deus, uma pessoa, assim, extremamente crente, sabe? Pai de um pastor também, pastor Ilamax, né? Alguém, assim, que tem um coração de Deus, que está no coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, né? E o pastor Donato, ele falava o seguinte, ele me falou uma vez o seguinte, Alexandre, tem gente que quer pisar em crente. E é verdade, você já viu? Ah, você é o crente, você é o cristão, mas você tem que aguentar a tapa na cara, que você vai dar outra face, que você tem que ser humilhado, que você vai se humilhar e pedir perdão. Então, sabe, tem gente que quer fazer você de chiclete, né? Quer colar você em algum lugar, quer deixar lá, você lá, você não pode falar, você não pode se expressar, você não pode... É difícil, né? Então, Deus te abençoe grandemente, eu não sei com quem você precisa se reconciliar, mas se reconcilia, cara. É melhor, se reconcilia com teu irmão, teu amigo, teu parente, teu colega de trabalho, sabe? Com quem for necessário, se reconcilia, fala perdão, sabe? Experimenta. Você é embaixador de Cristo. E se você não tem essa consciência de que é, seja um embaixador de Cristo. Mas, para nós que somos embaixadores de Cristo e temos a consciência, o peso é maior, porque nós temos que, cada dia, sentar e acabar com um monte de preconceito que a gente tem, ideias que nós temos pré-ordenadas sobre um monte de coisa. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus, a tua graça, a graça do Senhor, inunda a tua vida, inunde tudo que você tem, que Deus te abençoe nesse dia, tá bom? Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, comenta aí nos comentários, o que você acha sobre o perdão. Agora, gente, pelo amor de Deus, não perca seu tempo assistindo esse vídeo, só para me criticar, Para, ah, o vídeo está assim, está assado, você fez isso, fez aquilo. Foca no tema, você é embaixador de Cristo? Com quem você precisa se reconciliar? Você é embaixador de Cristo? Não? Você não sabe que pode ser um embaixador de Cristo? Leia, 2 Coríntios 5, versículo 17 ao 21. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus te abençoe. Valeu. Oh, gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, por teu amor.